Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me liga Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bom Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo